Light for the Old trabalha em Moçambique há 15 anos e no mundo há 30 anos. Em Moçambique, trabalha em vários projetos em promoção da pessoa com deficiência. Hoje, nesta edição do Mais Vida, vamos falar com Leo Vigildo Pinchem, que ele é oficial do programa desta organização. Muito obrigado, Leo Vigildo, por estarmos para melhor perceber a questão da pessoa com deficiência a nível de Moçambique. Conta-nos um pouco como é que tem que trabalhar com a pessoa com deficiência e ponderar esta camada social no país. Em Moçambique, nós temos apoiado as organizações da sociedade civil para promover os direitos das pessoas com deficiência. Temos, por exemplo, projetos na área de reabilitação baseada na comunidade, onde os projetos na área de reabilitação baseada na comunidade, baseámonos em cinco pilares ou cinco componentes do RBC, que é a componente de saúde, onde apoiamos na reabilitação física das pessoas com deficiência, apoiamos para questões de prevenção da deficiência, apoiamos as pessoas a darem os seus primeiros passos depois de algum acidente, depois de uma AVC, depois de qualquer outra situação que aconteça na vida das pessoas. Temos também a componente de educação, onde promovemos a educação inclusiva para as pessoas com deficiência, promovendo abordagens inclusivas, onde capacitamos os professores a conhecerem línguas de sinais, professores a lidarem com crianças com deficiência, nas salas de aulas, numa abordagem inclusiva. Também apoiamos na área social, onde as pessoas com deficiência, promovemos a sensibilização para que as pessoas com deficiência não sejam marginalizadas nem estigmatizadas. E empoderamos as pessoas com deficiência criando grupos de autoajuda, grupos de STIC, por exemplo, para que elas possam se encontrarem, possam discutir os seus problemas e trazerem isso à sociedade e que possam ser enquadradas. Aqui falou também a questão da saúde, se a Life of the Old trabalha na saúde ocular. Podia explicar um pouco? Na área de saúde ocular, apoiamos o departamento de saúde ocular, onde apoiamos o Ministério também de Saúde a nível nacional. Falando especificamente do Hospital Central, temos apoiado em medicamentos, equipamentos, a formação de técnicos de oftalmologia, para que possam providenciar serviços oftalmológicos de qualidade. Para além disso, apoiamos as campanhas de cirurgia de catarata, glaucoma, tracoma, triquias, a nível das comunidades e a nível do Hospital Central. No desporto, recordar que Moçambique participou, aliás, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, também a Life of the Old, apoiou a ida de uma equipa, por exemplo, da Edmilson Governo, que ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio. E neste momento, está também a apoiar a Associação Provincial de Desportos para a pessoa com deficiência de Sofala e do Chimoio. O desporto é uma forma de inserção social das pessoas com deficiência. É um desporto de lazer, é um desporto em que as pessoas com deficiência se sentem valorizadas, é um momento em que as pessoas com deficiência têm mostrado as suas habilidades. Para o caso da Associação Desportiva para as Pessoas com Deficiência, de Sofala e Manica, temos apoiado com equipamento, como disse, equipamento desportivo, apoiamos também em questões de materiais como bolas. Para além disso, trazemos também abordagens para um desporto adaptado para pessoas com deficiência. E trazemos também uma certa peritagem dos nossos consultores externos que trazem diversas modalidades, diversas formas para que a pessoa com deficiência não apenas olhe num certo tipo de desporto, mas sim outro tipo. E, por exemplo, a Associação Desportiva para as Pessoas com Deficiência de Manica, eles treinam mais na perspectiva de desporto. Eu sei que também há uma parceria entre a Young Africa e a Life of the Old para capacitar pessoas com deficiência e depois também dar um kit que começa a fazer um autonegócio. Talvez podiam explicar um pouco como é que é feito, como é que é feita a formação das pessoas com deficiência e como é que as pessoas com deficiência podem se beneficiar. Quem talvez neste momento está nos acompanhando, quem está neste momento no Zona Centro, por exemplo. Os jovens com deficiência podem desenvolver vários negócios. E uma maneira de desenvolver negócios é preciso que tenham habilidades. E essas habilidades devem se adquirir no Instituto de Formação. A Light for the Old, com fundos da União Europeia, identifica jovens através dos programas de RBC e esses jovens são referenciados com os programas de RBC para a formação profissional e a Light for the Old providencia bolsas para todos os jovens que frequentam a formação profissional nesta parceria que a Light for the Old criou com a Young Africa. Porque a Light for the Old não tem essa peritagem, essa perícia, então confia a Young Africa nessa parceria para formar os jovens. Depois dos jovens serem formados, como nós sabemos, há essa crise que abalou o nosso país e temos a situação onde muitas empresas fecharam devido à crise, os jovens com deficiência têm encontrado barreiras de acesso ao emprego. E nessa barreira de acesso ao emprego, a Light for the Old com a GP refletiu e mesmo com o envolvimento com a assistência técnica da Young Africa refletiu a possibilidade de oferecer um kit para o jovem iniciar o seu próprio autoemprego e livrar-se da situação da dependência. As últimas considerações mesmo para finalizar nesta conversa? A Light for the Old tem apoiado em parceria com o governo, o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, a inclusão das pessoas com deficiência em todas as esferas da vida, com o Ministério de Saúde na prevenção da cegueira e no tratamento das pessoas com qualquer infecção ocular e na área da deficiência, na área da inclusão, na área de direitos humanos, contamos com este apoio financeiro da cooperação austríaca para o desenvolvimento e muito obrigado. Juntos fizemos a diferença valorizando a pessoa com deficiência. Para hoje é tudo. Pela vasta equipa que tornou possível esta edição de Mais Vida, nós voltamos daqui a sete dias. Até lá!